Próximo jogo é o Jogo das Luzes. Jogam Daniel e Gustavo. Podem levantar. Muito bem, pro Jogo das Luzes eu preciso de um sentimento. Ciúmes. Ok, ciúmes. Um estilo de filme. Tarantinesco. Tarantinesco. Um animal. Um pirata. Dinossauro. Sensacional, gente. Dinossauro. Então, como funciona o Jogo das Luzes? Eles vão começar a fazer uma cena aqui e, toda vez que tiver essa luz, eles vão ter o sentimento de ciúme. Toda vez que tiver esta luz, eles vão estar num filme tarantinesco. E toda vez que tiver esta luz, eles vão estar possuídos pelo espírito de um dinossauro. Levanta o braço só o pessoal que gritou macaco. Aê! Eu quero que vocês gritem, então, uma profissão juntas. Professor! Ótimo! Pra vocês, então, a profissão é professora e o Jogo das Luzes começa agora. Professora, eu trouxe uma maçã pra você! Hum? Maçã? É uma... Caefa? É... Zzzk! Mu... É pra mim mesmo? É pra você! É a melhor maçã minha mãe que me fez trazer! É, porque eu vi que você deu uma maçã também pra professora de Geografia. Agora, se você gosta mais dela do que eu, eu podia dar pra ela, tranquilo! E por que você deu dez pro Juninho e pra mim você deu dois? Hein, professora? Porque ele merecia! Mas eu tô estudando tanto, professora... Hum... Vamos fazer uma coisa. Eu falei com a sua mãe e a gente vai ter classes particulares, tá? Eu quero estudar! Sim, eu trouxe os livros... Puxa! 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 Por que você jogou no chão o livro, professora? Ah não, professora... Porque é aula de anatomia. Eu quero que seu corpo mexa além de entrar informação pela mente. Tá? Tá muito difícil isso aqui, professora! Eu não tenho... Não, para! Uuuuh! 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 Ah, difícil? Eu escutei você estando de Geografia e você não falou isso pra professora de... Você falou pra ela, eu acho muito fácil a Geografia, professora! Por que você não falou isso pra mim? Uuuuh! 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 Você está querendo brigar comigo? João! Eu não quero brigar com você, porque eu já ganhei! Uuuuh! 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 Você nunca andou assim comigo. Mas eu sempre gostei muito de você, João, você era... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tchê! Tchê! Aaaaaaah! 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 Nossa, diretora, você nunca chegou tão cedo assim na sala! Eu quero saber! Aaaaaaah! Comigo! Comigo, tchê! E eu acho a senhora diretora que... Aaaaaaah! Eu não quero mais vocês dois sozinhos nessa sala de aula! Ah, é porque pode ficar sozinho, o Joãozinho pode ficar... Aaaaaaah! 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 Pode, ele pode! Aaaaaaah! Nem pago essa escola! Olha, tá me dando até... Eu... Eu acho que eu devo sair! É muito fácil! Eu vou sair antes! Por quê? Não posso sair agora? Isso! Uhul! Uhul! Adorei, porque o dinossauro do Elidio comprova que os dinossauros deram origem a o quê? As galinhas! Porque o Elidio talvez fazia o dinossauro e fazia... Aaaaaaah! Andy, eu queria que você fizesse uma breve demonstração de como deveria fazer um bom dinossauro. Já que você é perito em mover o dinossauro dos outros, eu queria que você demonstrasse pras pessoas... Ah! Aaaaaah! Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Anderson Jurassic Park Bizocchi! Aaaaaah!